Voltamos ao vivo com Boa Tarde, Sergipe, aqui na telinha da TV Atalai Record TV. Hoje estamos falando justamente sobre problemas neurológicos. Agora eu tenho uma dica para você que está pensando em comprar um apartamento ou você que está à procura justamente de se mudar, né? Quer mudar os ares, não sabe onde vai investir. A gente tem uma boa dica para você investir em um novo lar. Uma boa opção de condomínio e localização, ainda dá tempo de você garantir o seu apartamento de dois ou três quartos, sendo um suíte com seis opções de planta no Vila Astúrias, da Impacto Construções. O Vila Astúrias fica na área mais nobre do Conjunto Santa Lúcia, perto do supermercado, farmácia, escolas. E o condomínio é simplesmente sensacional. Tem espaço para estudo, para cinema, sala de reuniões, espaço mulher, brinquedoteca, academias, espaço para artes marciais, piscina com raia e deck molhado e muito mais. Gostou? Ligue agora mesmo para o 3022-3355. Vou repetir, 3022-3355 e fale com o corretor da equipe de vendas da Impacto, Vila Astúrias. Depois você me conta se gostou. Bom, agora eu vou chamar a referência sobre educação. A escola nova é referência pelo seu ensino de qualidade, baseada em princípios e valores que preparam os alunos para os desafios da vida. Com uma equipe de qualidade, material didático, pedagógico eficiente. Gente, a escola nova é onde se constrói um ambiente educacional ideal para o desenvolvimento do seu filho em todas as fases. Da educação infantil ao nono ano. Uma escola que acredita no poder transformador da educação. As matrículas estão abertas e a escola nova fica no bairro industrial. Semana que vem a gente vai mostrar um pouquinho numa reportagem especial. Agora eu vou chamar a vinheta do quadro A Hora do Venenoso. Erva Venenosa, boa tarde! Boa tarde! Saudade de você! Você fica toda semana toda longe de mim, né? Pois é! Fim de semana tá aí, saudosa! Eu já chego com o pensamento do venenoso aqui, com minha cobra na cabeça, com meu turbante. É, em homenagem a aqui, o Mesa Azul, né? Então, sobe só então a música do pensamento do venenoso. Sobe só, cadê a música do pensamento do venenoso? Hoje eu vou falar, olhando nos olhos dela, o pensamento do venenoso. Se um dia o nosso amor vira cinza, lembre-se que eu mandei brasa. Jesus amado! Não é? Espero que o nosso amor não vire cinza, pra você não ter que mandar brasa. E se virar cinza, a gente colore novamente. A gente vai colorir de novo, com certeza. É, porque falando de amor, a nossa cinegrafista, a Scuba aqui, veio me confidenciar, gente, que ontem a nossa apresentadora tava com um olhar diferente, mas não é só ontem não. Desde que ela tá de novo, love, que todo dia esse olho dela tá assim, brilhante. Gente, o olhar brilhante tem a ver com a vida, com as novas conquistas, vários fatores. Mas o amor é a bola. Saúde, vida, tanta coisa. Quando a gente tá de novo amor, tudo resolve, né? Faz o que esse venenoso? Vai amarrar ele, vai enrolar ele. Pega as cobras e me amarrar. Vamos de notícia, olha só a notícia nacional. O cantor sertanejo Eduardo Costa fez um show em Pedro do Rosário, no interior do Maranhão, pra comemorar o aniversário do município. Quando foi embora, o cantor reclamou do hotel em que ficou hospedado. Diz que o local tinha mau cheiro, pernilongos que o não deixaram dormir, e até pererecas apareceram no quarto do cantor. E aí ele falou, né? Nas redes sociais, o cheiro parecia que o capeta tinha morrido lá dentro. O pernilongo era do tamanho de um beija-flor, gente, olha só. Pra terminar, o bicho que eu tenho mais asco, segundo o cantor, é perereca. No meu quarto tinha quatro, quase que eu tive um derrame cerebral, olha só. Olha, vamos focar na neurologista ali? Queria precisar dela, hein? Pra ajudar aí, né? Verdade. Não preciso nem dizer, né? Que os comentários pegaram mal e os maranhenses caíram em cima de Eduardo na internet, né? Coitado, também foi um ar, mas também ninguém pode mais reclamar de nada. Tinha tanto problema no quarto, coitado, ele pegou, acho que até ele pegou leve, né? Ele só falou a realidade, né? Só falou a realidade. E aí o pessoal caiu em cima dele na internet. O povo venenoso, né? O povo venenoso. Até parece que tem parentesco comigo lá no Maranhão, né? Olha só o que está acontecendo em Nova York, a sexta edição do evento do Instituto Quarto Quântico, dirigido pelo líder espiritual Benjamim Teixeira. E a minha amiga, colunista social e jornalista Thaís Bizerra, arrumou as malas e meteu o pé no jato pra apresentar o evento pelo sexto ano consecutivo. Olha só, aqui a Thaís com o líder espiritual Benjamim Teixeira e o pai dele também, o seu Benjamim, lá em Nova York, que é sexto ano consecutivo que ela apresenta. Quem também está em Nova York, também para a sexta edição do evento do Instituto Quarto Quântico, é a linda desembargadora competente, que eu não canso de elogiar, Yolanda Guimarães. Ela foi acompanhar, acompanha a filha, a chefe de cozinha, Isabela Guimarães. E a doutora Yolanda é conferencista também do evento. Bacana. Uau, elegantíssimas. A doutora Yolanda, diga assim, ela faz juiz ao cargo que ela ocupa, torna o judiciário mais célebre, uma mulher super competente. Beijão para a doutora Yolanda e a Isabela. A modelo Emily de Carvalho vai muito em breve debutar como empresária. Vai sair das passarelas e vai inaugurar um espaço para criança na Galeria Boulevard, um novo ponte aí da nossa cidade. Olha só, linda. Vai sair das passarelas e vai começar aí como administradora. Agora, a Emily de Carvalho, ela que já elevou o nome do nosso estado para as passarelas do mundo inteiro. Olha só, fim de semana chegando. Amanhã no La Playa acontece a segunda edição da festa eletrônica. Lá Pneal, comandada pela turma da P4 Produções, um line-up do caramba para quem gosta de eletrônico. Os DJs Fractal, Impact Groove, É Quares, B2B, Mainá, G2Win, Killers. Nossa, com o DJ Maza, Samvis. Eu vou aí, você foi. Você vai? Você também te contou. Olha só, um grande abraço para a Juarez, lá da P4 Produções. Vamos à Venenosa? Vamos à Venenosa. Vamos à Venenosa. Olha só, tem um profissional das pranchetas que lota a minha caixa de e-mails com várias notícias dele, né? Ah, ele participou da revista ABC e tal. E aí, essa semana ele pilotou um evento para comemorar uma dessas aparições numa grande publicação nacional e esqueceu de me mandar o convite. Olha só, gente, tem que mandar convite para o senhor Venenoso. Tem que mandar, não que eu faça tanta caixão, porque festa, graças a Deus, não falta. Mas já que ele lotava a sua caixa de e-mail, né? Mas é isso, é, pode dizer, lota a caixa de pede, quando encontra vai publica, dá uma divulgada e aí na hora do nosso reino, né? Tem que convidar a gente aqui do Boa Tassinha, gente, sim, o Venenoso também, então vocês caem na língua dele, que não é brincadeira não, viu? Olha, eu quero agradecer aqui a presença da especialista, neurologista que esteve durante todo o programa, atendendo as dúvidas dos telespectadores. Muito obrigada por sua presença. Você gostou do Venenoso? Adorei. Cuidado, hein, para não cair na língua das minhas cascadéis. É, agora que ele já te viu, assim, já fitou a sua imagem, já... É, já mostrou. Você pode virar notícia aqui. Agradeço também a você, né? Obrigado, bom fim de semana, amiga. Pela companhia de sempre, bom fim de semana, Scooby-Doo, Júnior Guedes, todo mundo lá da nave, né? Vamos dar um beijo para o secretário da minha casa, Paula, que liga todos os televisores ligados lá da minha casa, quando eu começo o Boa Tarde Sergipe. Paula, beijão para você. Ah, isso aí, um beijo, Paula, obrigado pela audiência, obrigada pela audiência de todos vocês, esperamos vocês aqui segunda-feira, às duas e meia da tarde, ao vivo, as cascavéis vão estar comigo na segunda, né? Com certeza, mais afiadas do que nunca. Olha aí. Já tem uma fofoca quente para a segunda, hein? Já guardou a fofoca para a segunda? Já, já, já. Gente do céu, e olha, ele ganhou um parceiro, que é o Scooby-Doo, que fica contando as fofocas para ele também. Fica, ele é louco pelas minhas cobras. Olha, quem gosta de fofoca e não assume, vai e conta para ele. Bom fim de semana, gente, espero vocês segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.